bom galera mais um vídeo aqui para continuar a divulgação dos canais parceiros agora chegou a vez do in out zone gamer vamos abreviar né e os gamer como ele mesmo diz melhor né o nome meio complicado aí pra gente que é ignorante no inglês ficar falando aqui e daqui é o seguinte ficou enrolando não já assumo que sou ruim de inglês mesmo e para quem sabe ele é um pingueleta gente vamos acompanhar a intro aqui beleza então a intro aqui do parceiro aqui do meu canal de paula vídeos meu canal voltado para games retrô e o ios gamer ele é um parceiro aqui está comigo já faz um bom tempo e é parceirão também aí tem como vários outros né mas chegou a ver aqui e tá sempre dando like sempre compartilhando tá sempre ajudando aqui na divulgação então quem puder também fazer o mesmo aqui por ele vamos fazer que o cara é parceiro aqui mesmo então não só aqueles parceiro paia não costuma falar aí né vamos ser parceiro vamos beleza aí você dá 50 likes no cara o cara não dá um seu e mal é mal aparece e mal é mal responde os comentários que você tá fazendo uma boa temporada e os gamers não não é assim não esse é parceiro mesmo então por isso que tá aqui tá tá merecendo a divulgação aqui vamos lá então essa é a abertura do canal essa é a abertura do canal dele a página na capa da abertura do canal tem o link aqui no paypal tem comunidade do facebook twitter do google mais aí e o canal também dele gente é cada like que ele dá como é tá ligado no twitter vai lá para o twitter também então se você tem tudo ele tem bastante seguidores lá também faz aquele meio de campo lá no twitter isso ajuda muito também vamos dar uma olhadinha na guia sobre a guia sobre aqui vamos lá lê a descrição do canal dele bem vindos ao canal em outzone games o mais novo canal dedicado a games em geral no youtube aqui vai ser possível encontrar dicas gameplay acompanhadas séries curta compartilhe de seu joinha sua colaboração será de muita importância nesse início para que o canal possa continuar crescendo cada vez mais vamos colaborar gente vamos colaborar porque o cara que colabora é parceirão então vamos também retribuir aí tem os links aqui que eu já falei lá mas custa nada vamos repetir paypal twitter facebook e o google mais aqui tem os canais os parceiros dele tem mais aí então tá parceirão mesmo pode contar aqui pelo menos não tem o que reclamar tem certeza que também quem for parceiro não terá do que reclamar mas é o seguinte né gente tem que ser parceiro né então tem essa diferença aí eu entendo todo mundo tem compromisso tem sua responsabilidade existe fora vida fora da vida vida fora da internet do youtube mas de vez em quando a hora que dá para entrar então né vamos colaborar também se se propõe a ser parceiro vamos ser parceiros se não vai ter tempo entendo lógico completamente né mas então não prometa que será parceiro se não puder cumprir uma olhadinha nas playlists criada pelo ios que tem zoner zoner eu recomendo não vou nem falar zoner eu recomendo todo mundo entrar aqui dá uma olhadinha aí nos vídeos dessa dessa playlist aí fifa 16 bom jogo que inclusive é o que tá rolando aí no som de fundo aí nessa divulgação mortal kombat x o canal é voltado para jogos mais atuais não são ninguém entrou são jogatinas muito bem elaboradas e tá tá sempre tá sempre aí pelo menos umas duas vezes na semana aí tá sempre comentando compartilhando aí às vezes até mais porque como eu digo né tem compromisso existe vida fora da net e hora que sobra um tempinho a gente é ele né a gente é diferente lógico que todo mundo é a gente faz mais vídeos tempo que não mas enfim vamos lá aqui só para dar uma conferida foi atualizada há dois dias essa gameplay essa pelícia aqui fica dezesseis foi também no mortal kombat dois dias foi três dias do fallout há quatro dias um outro da 6 dias até a 5 então dia sim dia não aqui praticamente rola alguma coisa aí e vamos dar uma olhadinha no no vídeo cadê a guia do vídeo aqui se fosse mais para o cantinho que fazer ser mais para o combate muito que já foi falado logo então vogue também bacana pra caramba recomendo acompanhar para quem não conhece então com calma vamos às vezes é o seguinte às vezes o pessoal começa a dar da light 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 nem assiste nem nem ver o vídeo da pessoa né simplesmente por dar like o negócio direito vamos assistir pelo menos um pouquinho de repente o vídeo tem meia hora às vezes não tem meia hora pra estar na frente do computador esse aqui é do meu ultra mega power computador reparem não então às vezes a gente não tem meia hora para estar direto na frente do computador mas tem gente que tem tranquilamente mas outros não mas pelo menos assista o que der porque principalmente pra ajudar né pra ficar sabendo o que a pessoa posta o que ela coloca qual é o jeito o jeitão da pessoa cada um tem um jeito de falar de jogar então dar like por dar like também isso aí é número número ninguém ganha nada com isso aí né vai alguns centavos aí e tal mas só o like na verdade não resolve né precisa assistir o vídeo então aqui tem vários vídeos de vlog tem no Crivebarkes também Minecraft tá aqui EOS Gamer abreviação de In Out Zone Gameplays, Livestreams e Vlogs pessoal tá feita a divulgação aí quem tiver interessado vamos aqui ajudar que ninguém cresce sozinho se você ficar sozinho achar que vai embora vai pra frente sozinho você vai morrer sozinho isso sim beleza então gente fui nessa os nossos fate os nossos outros teus 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 teus